Tem uma aqui que acho que pouca gente conhece, muita gente já comeu na vida, deixa eu ver se esse aqui eu vou precisar de lupa, acho que não, tá dando pra falar, mas esse aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção, sabe aquela hora que você pensa assim, nossa eu vou comprar porque é instantâneo, eu vou comprar porque é muito rápido de fazer, eu levo tempo pra colocar ali aquele macarrão pra ferver, usar um tempero natural, até que eu compro, vou usar o pronto que é mais rápido, será que vale a pena? Será que vale a pena não investir tempo indo à feira? Vamos lá, vamos ler aqui, ingredientes do macarrão, então primeiro a gente tem o macarrão, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é o trigo branco, gordura vegetal, ele não especifica qual, a gente tem que tomar cuidado porque dentro dessas gorduras vegetais, muitas vezes a gente tem a gordura trans, que é gordura vegetal hidrogenada, mas muitas vezes isso não vem declarado no rótulo, sal, reguladores de acidez, carbonato de potássio e carbonato de sódio, estabilizantes, tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrasódico, fosfato não tô xingando ninguém não, Brasil, fosfato de sódio monobásico, ecorante sintético idêntico ao natural, ou seja, não é natural, é sintético idêntico ao natural beta-caroteno, mas não é natural, isso é macarrão, a gente sabe que esses pré-prontos já são até inclusive fritos, antes, e é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar, por que ele fica pronto tão rápido? Ingredientes do tempero em pó, tempero sabor galinha caipira, o sabor é galinha caipira, mas não tá dizendo aqui o que é, salsa triturada, aí tem um asterisco aqui na salsa, na galinha caipira, nóis moscada em pó, asterisco, aipo marrom em pó, anti-meditante de óxido de silício, realçadores de sabor, que a gente sabe que tá muito relacionado aí a vários tipos de doença, inclusive alguns tipos de câncer, por todas as alterações bioquímicas que vão acontecer com esses realçadores de sabor lá no nosso intestino, muito importante a gente falar nisso, então realçadores de sabor, são vários, glutamato monossódico, inusinato de sódico, guanilato de sódico, três, pelo menos, aromatizantes, não diz quantos nem quais são, acidulante, ácido cítrico e corantes, no plural também, caramelo flaco. Será que vale a pena a gente perder o tempo que a gente podia tá cozinhando com os nossos filhos? Será que economizar tempo fazendo uma massinha pro nosso filho, ou ir da feira, ou comprando outro tipo de tempero, será que esse tempo que a gente economiza a gente não vai gastar depois, com medicamento, com tratamentos, com crianças que não se concentram, com crianças obesas, com sobrepeso? Será que você tá fazendo, tô toda arrepiada aqui, será que você tá realmente, tá todo mundo arrepiado aqui, será que realmente você tá economizando, ou você está investindo e gastando naquilo que não importa, deixando de gastar e investir na sua saúde e na saúde do seu filho? O que a gente tá vivendo no mundo é realmente alarmante. Nós precisamos entender que algo de errado está acontecendo. E hoje, acho que nem preciso falar muito, só de ler alguns desses produtos, eu estou mostrando pra vocês que sim, algo errado está acontecendo. Praticidade não é sinônimo de melhor, de inteligência, porque às vezes uma pressa que a gente tem hoje, a gente vai pagar caro amanhã. Pense nisso. Vamos seguir o bonde aqui que tem mais coisa, como que a gente tá aqui, vamos lá, aquele produto também que muita gente conhece, esse eu acho que vou precisar da minha bela lupa. Ah não, acho que vou conseguir aqui, ó, um caldo de galinha, mais sabor na medida certa. Será? Vamos ler. Primeiro ingrediente, sal. Então é um produto rico em sódio. Gordura vegetal, também não tá especificado, a gente sabe se é gordura trans, mas fica a dica aí. Terceiro ingrediente, ó, sal, amido, segundo ingrediente, a gordura vegetal que eu falei aqui é o terceiro ingrediente, açúcar, o quarto ingrediente, água, cúrcuma, salsa, pápica, pimenta preta, cominho, ar, aí vem os temperos, concentrado natural de cebola, aí, opa, vamos de lupa pra ver que eu não tô errando. Realçadores de sabor, glutamato monossódico, inozinato de sódico e guanilato de sódico, além de aromatizantes e corante caramelo 3. Será que você não pode colocar ali uma cebolinha, um alho, um salzinho, deixar pré-preparado na geladeira, seu tempero natural? Para pra pensar nisso. Obrigado. 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 Obrigado.